Muito boa tarde pra você, bem-vindo ao Globo Esporte, que já começa falando do Atlético que tem um novo treinador. Isso mesmo, Rogério Micali. A gente vai direto lá pra Cidade do Galo. O Guto Rabelo acompanhou tudo o que aconteceu lá nessa manhã, manhã quente, né Guto? Boa tarde. Muito, Maíra. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá ligado no Globo Esporte. O treino acabou agora há pouco, vou mostrar pra vocês. O campo tá vazio, só tem o pessoal dando uma ajeitada no campo. E eu queria dar uma caminhadinha aqui, ó, pra mostrar o percurso, o caminho do futuro técnico do Atlético até aquele ambiente ali que é onde fica a sala dele. E o novo técnico do Atlético, você disse, é o Rogério Micali. Ele tem 48 anos, conhece bem o clube, trabalhou por 6 anos aqui no Atlético nas categorias de base. Agora ele ficou conhecido no futebol brasileiro no ano passado, quando dirigiu a seleção brasileira nas Olimpíadas e conquistou o inédito ouro olímpico. Vai ser um desafio pro Rogério Micali treinar um gigante do futebol brasileiro, porque os trabalhos dele foram em categorias de base. Aqui no Atlético ele vai precisar fazer o time voltar a vencer, principalmente em casa, né? O comentário entre os jogadores por aqui é de que é um treinador moderno, ofensivo, que joga pra frente mesmo, e que pode agregar bastante, porque tem bom domínio de vestiário, tem um bom relacionamento com os jogadores, não que o Roger Machado não tivesse, segundo os atletas. O contrato do novo técnico do Galo, o Rogério Micali, com o clube, vai até o fim do ano. E agora a gente vai ver como foi a saída do antigo treinador, o Roger Machado. É uma das vagas mais cobiçadas do futebol brasileiro. Por que ela ficou desocupada? O principal motivo é a oscilação. Agora vai arriscar de fora! Gol! Na avaliação da diretoria, o Roger Machado não conseguiu dar uma identidade confiável ao Atlético. Você não pode fazer uma campanha, um jogo excelente contra o Flamengo, fazer um jogo, um tempo excelente e depois jogar contra o Tejo Anense e descargarizar completamente o time. Pesou contra o treinador a irregularidade no Brasileirão. O Atlético é o décimo primeiro colocado com cinco vitórias, cinco empates e cinco derrotas. A gente tem vários objetivos maiores esse ano e essa insegurança e principalmente o fator de, nas últimas semanas, não encontrar um motivo para a tamanha oscilação fez o que eu tomasse decisão. O mau desempenho em casa também pesou. Em oito jogos no Independência pelo Brasileirão, o Atlético perdeu quatro, só ganhou dois. Eu não coloco isso como extremidade só do treinador, não. Ele, nesse caso, foi a vítima e nesse caso foi a primeira mudança que tinha que ser feita. Roger Machado foi demitido após quase sete meses de trabalho. Comandou o time em 43 partidos. Venceu 23, perdeu 11 e empatou 9. Aproveitamento de 60%. O ponto alto foi o título do Campeonato Mineiro. Ele deixou o clube nas oitavas de final da Libertadores e nas quartas de final da Copa do Brasil. Os jogadores foram comunicados da saída numa reunião com o presidente e com o Roger Machado. O treinador se despediu e alguns minutos depois foi embora da cidade do Galo rapidamente, sem dar entrevista. O clima parecia de tristeza entre os jogadores. Minha obrigação agora é minha e deles de melhorar esses números, principalmente dentro de casa. Levantar o ânimo do elenco e tornar o time mais regular será a missão do homem que vai ocupar essa vaga. E o que o atleticano quer saber é quando o Micali assume o time e que dia que ele chega, Guto? Olha só, Maíra, o homem está longe, viu? O Roger Micali está lá na China fazendo algumas palestras, mas a apresentação está marcada para segunda-feira. E a estreia dele vai ser, provavelmente, na quarta-feira contra o Botafogo pela Copa do Brasil. O Fred, que é um dos líderes do grupo, falou hoje aqui em entrevista coletiva e disse qual vai ser o atlético que o Rogério Micali vai encontrar. Assim como o Roger sai e ninguém tem nada para falar de mal dele da comissão, eu tenho certeza que vocês ligarem para o Roger e para o Alberto e perguntarem do grupo, não vai ter uma vírgula para falar do nosso elenco. Nosso elenco é um elenco que quer ganhar, que se respeita, que se ajuda. O Micali vai encontrar um grupo que quer vencer, que vai ajudá-lo de qualquer forma e, acima de tudo, vai respeitá-lo. Quem comandou o treino aqui hoje e vai comandar o time no domingo contra o Vasco, no Independência pelo Campeonato Brasileiro, é o Diogo Giacomini, que é um auxiliar técnico permanente aqui do Atlético. Para quem não se lembra, foi ele que dirigiu o time no ano passado, na final da Copa do Brasil contra o Grêmio. Então, domingo, ele tem a responsabilidade de fazer o time voltar a vencer em casa, Maíra. Ok, Guto. Muito obrigada. E a gente quer saber a sua opinião. Você aprova a contratação do Rogério Micali? Vai lá no Globosport.com e dê o seu voto.